São mais de 200 mil casos no mundo, mas a cada dia o quadro se eleva O planeta inteiro coberto na treva, que se prolifera a cada segundo Países entraram em choque profundo, pra diante o caos terem garantia Medidas severas pra patologia, da infecção acaba mais cedo O planeta está aflito e com medo, por causa do surto dessa pandemia A aglomeração não é permitida, países inteiros estão em quarentenas Pessoas com máscaras em todas as cenas, só sai pra farmácia ou compra comida Ninguém anda em parque e escola avenida, igreja, boate, praça, academia Cresce, funeral e sorveteria, quem for vira vítima para um novo enredo O planeta está aflito e com medo, por causa do surto dessa pandemia Fronteiras fechadas ninguém entrou sai, nenhum erudito ser enciclopédico Exceto portando a testa do médico, se acaso insistir o poder retrai Pois cada pessoa que o vírus contrai, leva pra mais uma aumenta a quantia E eu mesmo não indo numa enfermaria, levanto um clamor e adeus em terceiro O planeta está aflito e com medo, por causa do surto dessa pandemia Agora essa praga nociva na área, que é muito pior do que o ebola É muito mais forte que a gripe espanhola, que a febre amarela, sarampo e malária Influenza e gripe aviá, mexeram com os cofres da economia E eu pra me isolar só quero água fria, e uma rede armada no grande arboredo O planeta está aflito e com medo, por causa do surto dessa pandemia É mais uma síndrome de infecção E pra se prevenir do horrível contágio Preciso saber no primeiro estágio, proteger as vias de respiração Higiene é uma precaução para a prevenção do meu dia a dia Quem não leva a sério, outro contagia Fazendo da vida um simples brinquedo O planeta está aflito e com medo, por causa do surto dessa pandemia O planeta está aflito e com medo, por causa do surto dessa pandemia Poeta Rafael Neto, compartilha esse vídeo Um abraço